Oi! Identidade CPF, novo e completo Imperadores do Samba Escrima! É isso aí, Sandro Ferraz! É só alegria! Alô, Imperadores! Vem mergulhar nesse mar encantado Vermelho e branco de pura magia A torresta vai estremecer Fugindo do levo, repetiçar você Vem mergulhar nesse mar encantado Vermelho e branco de pura magia A floresta vai estremecer Fugindo do leão, prefeito e sarmosi Vão despertar! Vão despertar! Seres encantados cruzam o portal Entre o real e o sobrenatural Na mata a paz e lança inicia É energia que paira no ar Na água doce, luz e garapês Os invisíveis invocados Ao chamado do bagê E nessa vasta imensidão Habitam mistérios em cantarias O canto da sereia que me enfeitiçou O roto, centros, ribeirinhas Naia, naia, naia Feja-se seu amor Uma flor pela vida Viva aí, viva aí! Viva aí, viva aí! Viva aí, viva aí! É marujada Tambor de piola Herança A valange dos camoritos E orixas Viva aí, viva aí, viva aí Deixa girar, girar Viva aí, viva aí Viva aí, viva aí Viva aí, viva aí Curupira Cai fora A boiuna Deslizou Bezendeira tem nas mãos Poder da cura E a rezadeira com uma força de oração Na fé Na fé O poder do impossível Eu posso crer Tenho tanta coisa pra dizer Não há no mundo Um encanto maior que esse amor Eu te amo, me escola Eu te amo, imperador Vem mergulhar Nesse mar encantado Vermelho e branco De pura magia A floresta vai estremecer O rugido do leão Pra enfeitiçar você Vem mergulhar Nesse mar encantado Vermelho e branco De pura magia A floresta vai estremecer O rugido do leão Pra enfeitiçar você Vão despertar Vão despertar Seres encantados Cruzam o portal Entre o real e o sobrenatural Na barra paginosa Inicia É o brilhante Aqui no sul Para o ar Trágua, doce Luz e carapé É felicidade Os índices invocados Ao chamado do pajé E nessa paz imensidade A vida mistérios Em cantaria Estrelas de cantareias O cantor da cilheira Que me enfeitiçou O rosto Ceduz e beirinhas Naia Veja-se seu amor Uma foto pela vida O filoporto Para os futuros Filho dos portos E marujada Eu vou te criou lá Herança Afalange dos caboclos De orixas Me guiam na fé Deixa girar É o chão desse país Redas do favor Impopular Se assustar O sacou A mula Se encabeça Enquanto o meu Dos guardilões Da natureza Turupira Caipora Aguiuna Deslensou Perdeza, perdeza, perdeza E me engança Os poderes da cura E a reza dela Com a força do oração Na fé O poder do impossível Posso crer Tenho tanta coisa Dá pra dizer Não há no mundo Encanto maior Que esse amor Eu te amo Eu te amo Imperador Vem mergulhar Nesse mar encantado Vermelho e branco De pura magia A floresta vai ser Ecer O fogo geno-geral Vai feitiçar você Vem mergulhar Nesse mar encantado Vermelho e branco De pura magia A floresta vai ser Represent Corrutido do leão Capacitizar você Senhores Ah, que felicidade É isso aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo